Olá, eu sou a Paula Cabral e sejam muito bem-vindos ao Quântico e Desperte. O seu despertar começa aqui. E nesse vídeo a gente vai ensinar pra vocês uma técnica infalível, onde você vai acessar a tua criança interior e curar todos os problemas que hoje te impedem de cocriar a tua realidade dos sonhos. Tá preparado? Preparada? Então já dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, claro, e ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos nossos vídeos, ok? Vamos lá pro vídeo então? Então vamos lá, pessoal. Pra que serve essa técnica? Essa técnica serve se você estiver tendo algum bloqueio, qualquer crença, qualquer coisa que esteja te impedindo de alcançar os teus objetivos aqui na Terra. Hoje, tá? Então, problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, qualquer coisa que esteja te impedindo, te incomodando, às vezes um sentimento de insegurança que você não sabe de onde vem. Você vai fazer essa técnica por 21 dias. Por que a gente sempre fala isso? Ai, por que tudo é 21 dias? Porque o nosso cérebro, ele começa, depois de 21 dias, a agir daquela forma como se fosse um hábito, como se fosse algo automático. Ele simplesmente começa a agir de uma forma natural após 21 dias. Você começa a criar um hábito após os 21 dias, que você começa a acessar esses pensamentos, esses comportamentos. Você começa a fazer novas conexões neurais depois de 21 dias. Isso já é comprovado, ok? Por isso que todas as orações, técnicas, pensamentos, são feitos por 21 dias. Você pode fazer mais se você quiser, ok? Então, essa técnica você pode fazer num local que você sabe que ninguém vai te interromper, tranquilo. E não é demorado, é rápido. E com certeza você vai ver os resultados. E eu gostaria que você voltasse aqui no canal e comentasse, escrevesse nos comentários quais foram as tuas reações. O que isso te ajudou? O objetivo do Quantic Desperte nada mais é do que te empoderar. te despertar para a tua luz interior, ok? Aqui você vai ver que não existem mestres além de você mesmo. Os nossos mestres, como Jesus, entre outros, professores, mestres que a gente tem aí ao longo da caminhada, são pessoas que vão acender uma lanterna para a gente enxergar o que a gente tem de melhor dentro de nós. Mas quem tem o poder, quem tem a luz, quem tem a resposta para tudo, é você. Está dentro de você. Você faz parte da fonte criadora. Você é a fonte criadora. Eu costumo dizer que nós somos um neurônio de Deus. E um dia a gente vai ser um planeta, uma galáxia, uma estrela, enfim, só depende de você. Cada um está numa caminhada. Então, cabe a você, se você chegou até o Quantic Desperte, com certeza você terá essa caminhada do despertar. Então, aqui você vai aprender técnicas, mantras, meditações, aulas, que a gente vai começar numa playlist de aulas. Para quê? Para você se despertar para o seu eu do futuro. Ok? Vamos lá para a técnica, então? Essa técnica é uma técnica de programação neurolinguística adaptada por mim. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma música relaxante, uma música de frequência acima de 500 Hz. A gente tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui para você, se você quiser colocar para fazer a técnica, você coloca... Para quê? Para você elevar a sua vibração em Hz. Ok? Então, você coloca a música respira profundamente contando até 7 e segura contando até 7 e expira contando até 7 por 3 vezes. Então, respira contando até 7 segura contando até 7 e solta contando até 7 3 vezes. 3 vezes. Ok? O que você vai fazer? Você pode pegar uma almofada, um boneco, o que você quiser para te representar como criança. você vai voltar num momento da sua vida que você sentiu o que você está sentindo agora. Medo, angústia, tristeza, desamparo, o que quer que seja que está te impedindo hoje de conquistar a tua realidade dos sonhos. Você vai voltar lá, olhar para aquela criança e você vai ser o eu do futuro. Você é o eu do futuro. lembrando que passado, presente e futuro não existem. Tudo acontece ao mesmo tempo nesse universo que a gente vive, nesse mundo quântico que a gente vive. Só que você vai acessar essa tua criança, esse teu eu do passado e vai dizer para ele que está tudo bem, que você chegou até aqui, que você veio do futuro para dizer para ele fica tranquilo, tudo está bem. e vai contar para o teu eu do passado ou a tua criança interior todas as tuas conquistas. Você vai pegar um papel e uma caneta e escrever para ele e mostrar para ele ou desenhar da forma que você achar melhor. Você vai colocar lá, olha, eu vim do futuro, eu, Paula, vim do futuro para te dizer que tudo está bem, tudo está maravilhoso, tudo isso que você está vivendo hoje passou e eu vim aqui para te contar as nossas conquistas, olha só, e você vai listar. Eu conquistei isso, isso, uma família, trabalho, faculdade, conta tudo que você conquistou na sua vida até hoje. Tá? E você vai fazer o quê? Vai abraçá-lo, acolhê-lo como se você fosse a Virgem Maria, como se você fosse aquela referência de luz maior que você conhece. eu digo Virgem Maria, Mãe de Jesus, porque eu acredito muito nessa força. Mas se você quiser imaginar, enfim, o que você desejar, imagina você um ser de muita, muita, muita luz, carregando no colo esse pequeno ser que é você no passado. Você vai colocar no colo, vai beijá-lo, vai abraçá-lo e dizer está tudo bem. Ok? A técnica é isso, é fácil, é rápida. Lembrando que tudo aquilo que você pensa, você precisa sentir. O campo magnético do nosso coração, os nossos sentimentos são cinco mil vezes maior do que o nosso cérebro, do que a nossa mente. Portanto, não adianta você imaginar o teu mundo dos sonhos se você não sente que aquilo já é real. Porque tudo que a gente deseja já existe, já é real, já é uma realidade. Apenas não conseguimos chegar a acessar. Por que que cocriamos? Porque tudo já é criado pela fonte criadora. Nós só precisamos acessar, chegar na frequência e colapsar a função de onda. Que eles falam muito isso na física quântica. Quando a gente começa a cocriar a nossa realidade, a colapsar a função de onda. Quando a gente consegue acessar o nosso mundo ideal. Por que tudo está aí? Só basta a gente acessar, a gente enxergar. Tudo é uma onda. Tudo. Tudo a gente cria de positivo ou não na nossa vida. É tudo cocriado por nós. É aquilo que nós decidimos cocriar. Então, ao invés de pensar e sentir coisas ruins, coloca uma frequência. A gente tem aqui, vou deixar também na descrição dos vídeos, os links, vou deixar aí para vocês e no final do vídeo também, ondas que vocês podem acessar para elevar a sua vibração. Então, faça isso por 21 dias, depois corre aqui no canal e comenta os teus resultados. Nós estamos aqui juntos, despertando para o nosso futuro, o nosso eu do futuro, cada vez mais iluminado, cada vez mais desperto, ok? Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o teu like, se inscreve porque já percebi que 70%, eu vejo nos meus resultados, 70% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Então, é muito fácil se inscrever. É só abrir uma conta no Google, coisa de um minuto, e se inscrever aqui no nosso canal. Ajudar a gente a compartilhar e se despertar porque todos somos um. Namastê, um beijo imenso no coração de cada um de vocês e gratidão.